Música Ferrer as catinhas pra mim são demais, né? Muita melhor, né? A gente aprontou a fara, mas é o peijão andua, moringa, né? Moringa, leoceno, né? E foi muito melhor pra mim, né? Por causa que eu aprantei isso e deu tudo certo, né? Música No nosso caso específico da obra corpo, é o quintal produtivo, nós somos 40 e a gente entende que a mulher participa do 100% da atenção, ela consegue atrair o marido e os filhos a não desmatar mais, a plantar feijão, nenhum ninho, pra poder ficar... Porque o quintal produtivo, ele é a base da plantação alimentar. Música Ferrer uma faixa de 180 sacos, né? E ração, ele deu tudo certo, isso é uma ajuda muito grande pra gente, pra gente que queria morar no interior, né? É, do quintal produtivo, né? Que ela consegue administrar aquilo melhor do que eu amo. Porque tá próximo dela ali, da casa dela, entendeu? Ela tá cuidando do almoço e vendo aquela coisa ali, né? Ele se movimentando ali. É o meio de ver, é ver naquilo ali que não há necessidade de fazer uma faixa. Música